Um incêndio que atingiu um galpão de reciclagem no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, no último domingo, deixou trabalhadores da comunidade em situação complicada. Com pouco espaço para receber os resíduos, eles ficaram sem renda e necessitam de ajuda do governo e dos moradores da capital. Onde antes havia resíduos que podiam ser reciclados, agora só há lixo. Um amontoado retorcido de plástico, ferro e vidro, que já não garante o sustento dos catadores. São seis homens e 17 mulheres, quase todas elas responsáveis pelo sustento da família. A gente ficou desesperada, né? Porque me avisaram na hora e a gente veio, estava tudo queimado, a gente se desesperou. Uma chorava porque como é que ia comprar o gás? Eu chorava como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou levar o sustento para casa? Todo mundo chorava pelo mesmo motivo. Os trabalhadores dizem que o incêndio foi um ato de vingança por causa de uma briga entre um catador e uma gangue vizinha. Além de destruir o material que serviria para uma semana de trabalho, as mesas e mais de 60 bombonas foram destruídas. A prensa para fazer os fardos não funciona porque a fiação elétrica estragou. Nós perdemos os dois caminhões que a gente tinha ganhado de reciclagem, que era para a semana. Nossas mesas, nossas bombonas, a fiação das prensas, que tem um pouquinho que para nós prensar não vai dar. Não tem fio, não tem luz. E tudo, a gente perdeu tudo. Os materiais que podia vender, né? De caco, de ferro, assim, de material. Perdemos tudo, tudo, tudo. O departamento de limpeza urbana vistoriou o local e fez a limpeza do galpão e garante que os resíduos vão voltar a ser entregues. As recicladoras dizem que é possível voltar a trabalhar e pedem ajuda. A telha, cimento, tijolo, essas coisas, doações, tudo que vem tá bom pra nós, tá? E madeira pra poder recuperar. E as bombonas da gente que a gente perdeu. A polícia civil investiga o fato. Uma perícia preliminar constatou que o incêndio foi criminoso.